Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar 4 dicas aí super importantes pra você conseguir fazer uma muda com sucesso aí dessa planta chamada Coroa de Cristo Primeiro vocês vão ter que pegar aí alguma planta que estiver perto da casa de vocês com o auxílio de uma faca Vocês vão cortar dessa maneira aqui ó, esse processo aí pessoal se chama estaquia Vocês vão cortar ela na diagonal assim ó O segundo passo aí depois que vocês cortarem elas na diagonal agora vocês estão vendo aqui Cortei 10 mudinhas, vocês vão precisar de um recipiente, aqui no caso estou usando caixinhas de leite e garrafa pet É muito importante que a terra seja uma terra bem fofinha, bem arenosa pra que ela consiga desenvolver raízes nessa terra Então se for uma terra muito seca, aquela terra argilosa que quando seca fica bem dura Provavelmente não vai dar certo Essa é a segunda dica aí pessoal, uma terra de qualidade, uma terra que não seja muito pesada pra raiz poder sair ali entre a terra e conseguir se desenvolver Agora eu vou plantar o restante aqui e já volto O terceiro passo depois de ter feito todo esse processo é jogar uma água na terra e manter a terra úmida durante um mês O quarto passo é deixá-la na sombra durante um mês também Porque esses primeiros 30 dias aí ela vai precisar de umidade na terra pra absorver nutrientes e desenvolver raízes Depois de um mês você vai notar que ela já está enraizando, principalmente se for em garrafa pet Você vai ver as raízes saindo por aqui Então é isso aí galera, eu vou atualizar esse vídeo daqui, um mês eu volto pra mostrar pra vocês o resultado Se você gostou aí, curte, compartilha, se inscreve no canal E é isso aí galera, valeu e até o próximo vídeo